Prepare-se, prepare-se. Programação de dois e vinte e um da Mix TV Alternativa. Está recheada de atrações. E a partir de fevereiro, para os dois segundos e sextas, teremos o programa Tabelinha Esportiva. Com o Dezinho Guaru e seus convidados. Em um programa feito especialmente pra você. Teremos também muitos convidados e entrevistas no programa do Leandro. Você vai dançar. Vai se divertir. Teremos também o Gica Mix, o mais novo programa de perguntas e respostas da Mix com Igor Braga. E pra você que gosta de informações e notícias, é no Amix News com Lyle Gomes e Igor Braga. E muita música ao vivo. Você vai curtir no Sábado Amix, levado em pé do balcão. Muito entretenimento e alegria, pois nossa cultura você vê aqui. Amix TV Alternativa. Então até lá, juntemos a felicidade com a melodia.